E aí, galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu tô aqui, mano, pra fazer uma trollagem. Isso mesmo, galera, eu tô aqui pra fazer uma trollagem. E, mano, essa trollagem de hoje vai ser com o Eduardo. O Eduardo é um dos moradores aqui da casa, na nossa famosa Mansão 021. E, gente, pra quem não sabe, o Eduardo, ele tem uma Hornet. E, mano, essa Hornet dele, velho, é um xodó muito grande do meu amigo, sabe? E eu tive a seguinte ideia aqui, mano. Por que não trollar ele fingindo que eu caí e bati a Hornet dele? Mano, eu tenho um plano aqui em mente que eu vou fazer no meio do vídeo. Vocês vão ver qual que vai ser meu plano pra provar pra ele que eu caí com a moto. E, mano, eu tenho certeza que conhecendo o Eduardo, velho, ele vai ficar em desespero, mano. Porque eu acho que eu vou falar que alguém me derrubou e essa pessoa fugiu. Mas eu não vou só fingir, tá ligado? Eu vou, mano, preparar a moto de um jeito que não vai ter como ele não ver e não achar que é verdade. Ele vai ver, ele vai falar, mas que caiu mesmo com a minha moto. Mano, eu tenho certeza que essa trollagem aí vai ser muito engraçada. Então, por isso, eu já vou pedindo pra vocês deixar o likeão e se inscrevendo no canal pra me trazer mais trollagens aqui. E nesse momento aqui agora, eu vou descer lá embaixo e vou pedir a moto dele emprestada pra ver o que que ele vai me falar. Ele tá lá no fundo, ele tá fumando rocha, tá ligado? Vai vendo. Tá lá jogado lá no fundo, eles, moleque, tá ligado? Na mó vida boa. E eu vou chegar ali bem na moralzinha, bem na moralzinha mesmo. Vou pedir a moto dele emprestada pra gente fazer essa trollagem. Mano, eu quero ver o que que ele vai falar na hora que eu ligar e mostrar a moto na situação em que eu vou deixar. Eu vou deixar a moto numa situação que vocês vão entender que ele vai entrar em desespero. Porque vai ser muito real, muito real mesmo. Tipo, a moto vai tá caída, mano. A moto vai tá jogada. Vocês vão entender do que que eu tô falando. Vem comigo, vem, hein? Descendo, 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 descendo. O Eduardo tá lá no fundo? Tá. Eu vou trollar ele, velho. Você vai trollar ele? Eu vou trollar ele. Eu vou pedir a moto dele emprestada e vou pra uma rua um pouco longe daqui, sabe? E vou jogar a moto dele no chão, mas de um jeito sem estragar, sabe? E vou ligar pra ele por chamada de vídeo. Pra gente ver a cara dele. Vocês acham que ele vai ficar... Ele vai ficar louco. Vai ficar desesperado, não vai? Ele vai ficar desesperado. Com certeza, né? Essa é a ideia. Não, vou dar uma trollada no Eduardo, né? Acho que ele tá merecendo a trollagem. Ele tá merecendo. Ele tá... O Eduardo, ele é o cara que mais faz cagada aqui, sabe? Mas assim, nós amamos ele. Mas aqui em casa, nós gostamos de trollar quando a pessoa tá dando trabalho, né? E essa trollagem é pesada. Pesada? Essa é pesada. O que ele fez, Maria? Que ele tá te irritando? Ele tá mentando. Ele fica pôndo aquele filtro feio no Instagram, postando um story feio meu. Tão as ideias? Ó, continua batendo o pratinho de vocês e bem pequeno, né? Ó, o coração é de mocinha. Mas a barriga... Quem que tem a barriga? A barriga por dentro, né? A barriga pode ser até fina, mas por dentro do estômago, já não tá sobrando nem espaço pros pulmão, nada ali dentro, galera. Não tá. É muita comida. Vou pedir uma ajuda pra vocês. Não conta pra ele. Pode ser? Não tá. Não, nunca a gente vai gostar. Beleza, então, ó. Vou ali pedir a moto pra ele emprestada. Vou falar que é pra gravar um motovlog, tá ligado? E, mano, ele vai liberar. Ele vai liberar porque o Eduardo é gente fina, tá ligado? Geralmente ele não nega a moto assim, mas na hora que ele vê que caiu, meu amigo vai ficar bravo. Ô, Eduardo! Cheguei, Eduardo! Fazendo um vídeo aqui, Eduardo. Eu tô fazendo um vídeo aqui, mano. Caramba, mano, tá mó vento, hein? Ô, eu quero fazer um vídeo testando a Hornet, mano. Você libera a moto ali pra mim? Tá lá. Pode pegar? Pode, mas cuidado que é forte. Você confia em mim? Confio. Beleza, eu vou dar um rolê nela, mano. Já eu volto aí. Demorou. Tá com quantos cavalos ali, Eduardo? Mano, ali tá com 249 na roda. Não, para de mentir, Eduardo. A Hornet não tem nem 30. Não sei, deve ter... Acho que é 102 cavalos. 102? Não acho que... Tá fortinha, então, pelo jeito, hein? Tá, eu vou dar um rolê com ela lá, já eu volto aí, beleza? Tá, demorou. Valeu, valeu, mano. Valeu, valeu, mano. Não, eu vou cuidar, mano. Relaxa, relaxa. Mano, Eduardo liberou a Horneteira, então vamos testar a Horneteira, né, galera? Até porque testar a Horneteira, mano, é o teste da Horneteira, né? Então testando a Horneteira, a gente testou a Horneteira. Agora chegou o momento, filho. A moto dele que eu vou mostrar aqui pra vocês. A moto dele tá aqui na garagem, tá ligado? Sem nem o que eu tava falando ali pra disfarçar, tá ligado? Testou a Horneteira e a Horneteira foi testada. Enfim, né? A moto dele, mano. Ó, vou dar uma ligadinha aqui pra vocês verem. Tá ligado? Ó, se liga. Ó, essa aqui é a Horneteira, mano. Da hora, né? Ó, a aceleragem aí. Mano, ele vai ficar pistola, velho. Vou falar que eu bati no Benfim e caí. E vou pedir pra alguém filmar pra mim também, é claro, né, mano? Então vou mandar mensagem aqui pro Ian, que tá lá no fundo dele com ele. Vou mandar mensagem pro Ian de quebradia. pro Ian filmar a reação dele. Então, nesse momento, vamos sair com a motota. Vamos começar essa trollagem, mano. Vai ser muito engraçado isso. Partiu, moleque. Mano. Ai, 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 ai. Pacete. Tá com a pacete. E... Partiu. Galera, cheguei aqui no lugar que eu vou fazer a trollagem, mano. E eu acho que esse lugar aqui é o melhor pra fazer isso. Não sei se vocês viram, mas a moto do Eduardo tem um protetor, mano. Que é esse daqui, tá ligado? Esse protetor. Por isso eu vou conseguir derrubar a moto dele aqui sem estragar. Então, mano, deixa eu só preparar ela aqui, no jeito, tá ligado? Pra que fique bem real e que ele caia na minha trollagem, né? Então, mano, vamos preparar aqui pra gente fazer uma ligação pra ele. Falar, Eduardo do céu. Quase morri com a sua moto, mano. Só que a moto já era. Mano, já faz tempo que eu não faço uma trollagem pesadinha dessa, né? Faz tempo já, mano. Ai, 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 ai. Tô mais pro lado aqui, tô mais pro lado aqui, né? Tô com medo, galera. Tombaram com eles aqui. Nossa, que fijo. Nossa, mano Ele vai Ele vai assim Olha a situação, mano Olha a situação, velho Nossa, a moto tá jogada no chão, tio Ele vai ficar pistola, mano Agora, vamos ligar pra ele Vou ligar pra ele por vídeo, mano Pra ele já ver Não vou postar ali a tela, porque tá o telefone dele, mano Vocês é muito louco Já tá ligando por vídeo Tá chamando no vídeo, cara de triste Ô, Du Mano, o cara fechou aqui, mano Cai que é só a moto, mano A moto já era, mano Olha a situação da moto ali, mano Tá vazando gasolina O negócio tá feio, Eduardo Tá todo mundo passando aqui, olhando O povo tá preocupado, mano Eu tô bem, mano Acho que a moto já era, mano Olha ali a moto, mano Quebrou um painel, mano Quebrou um painel, o tanque O radiador quebrou A moto já era, mano Nossa, viado Mano, eu não sei onde eu tô Não sei, mano Eu bati a cabeça Tá ligado? Já era a moto, mano Me desculpa, Eduardo Pelo amor de Deus, mano Mas onde você tá? Onde você tá precisando de ajuda? Você quer que eu vou ir? Mano, não sei Chama o guicho, mano Porque a moto já era A moto não anda mais, mano Ô, Roladinha, mano Tem um monte de parcelado Pagando essa moto aí Não tem seguro, filho Não tem seguro O painel já era, mano Nossa, eu tô até com vergonha, mano De mostrar pra você, mano A moto não tem seguro Mano, eu não sei, mano Vai ter que dar um jeito, mano O duro que agora Eu também Nossa, eu podia até arrumar ela pra você Mas eu gastei tudo o dinheiro Que eu tinha guardado Pra arrumar a casa lá pra minha mãe, mano Já era, mano A moto, mano Já era a Hornet, Eduardo Desculpa mesmo, mano Mas você tá bem, mano? Você se machucou? Alguma coisa Já era a moto, Eduardo Já era, mano Já era, mano Eu falei pra você Esquece, mano Já era Ah, mano Eu achei que ela era forte, tá ligado? Mas ela é mais forte do que eu imaginei, mano Aí veio o Chevette, tá ligado? O Chevette Deu um cavalinho de pau na minha frente Fazendo graça, mano Acho que pra aparecer no vídeo, mano E aí bateu, mano E aí derrubou eu no meio fio, tá ligado? E aí ele virou aqui, ó Essa rua e foi reto, mano Chevette louco, Eduardo Vazou, mano Ele vazou, mano Eu não sei nem onde foi parar o Chevette do cara, mano Ele só bateu na roda e me jogou no meio fio, sabe? Acabou com a moto, mano Acabou com a moto Já era a moto, mano Mano, e agora? E agora? Mano, eu vou te mandar a localização aí Espera um pouquinho Que já era a moto, mano Daí você chama um guincho, Eduardo Que vai ter que levar direto pro ferro velho, mano Já era a moto, mano Acho que... Não tem conserto, mano Não tem conserto Tá vazando gasolina ali Ela vai explodir a qualquer momento Eu tenho certeza, mano Já era a moto, mano Sai daí Deixa a sua moto aí Mas é a sua moto, Eduardo O que eu faço, mano? Mas eu ponho aí pro que não vai fazer Agora vai fazer o que? A moto já era, mano Deu PT, eu acho, mano Deu PT, mano Ó Eu falei pra você devagar, né? Espera um pouquinho Mas mano, o Chevette me derrubou, Eduardo Não foi culpa minha, mano Eu tentei levantar ela Mas a bengala do lado esquerdo quebrou, mano E a moto não para de pé Ela tá tombando E agora? Mano, eu vou te mandar a localização aí, mano Daí vocês vêm aqui me ajudar Porque, mano Tá complicado aqui Já era a motoca, mano Que foda, Eduardo Você vai ter que andar de 160 agora, hein, mano Só de 160, mano Mas tem conserto? Sua moto tem parcela ainda, Eduardo? Pra pagar? É, mano Quantas, mano? Ah, umas 30 ainda Nossa, Eduardo Que merda, mano Eu te ajudo a pagar, Eduardo Eu te ajudo ali, mano O Chevette não sei se tem seguro O Chevette vazou, Eduardo Vazou nessa rua aqui, ó Já era, mano Mas vem aqui Eu vou te mandar a localização Eu tô bem, tô bem Tô bem A moto já era A moto lá Tá na quiçaça, ó Olha a situação da moto ali, ó Já era, Eduardo Já era a moto, mano Não, eu tô inteiro Só a moto mesmo Quebrou várias coisas, mano Só que a moto foi parar, velho Que pariu, mano Eduardo Espera aí que eu vou te mandar a localização, mano Eu falei pra você ir devagar, velho Espera aí que eu vou te mandar a localização, mano Eu vou ficar... Espera aí, mano Espera aí, mano Espera aí, a polícia acha que tá vindo aqui, mano Se pá, eles vão prender a moto ainda, mano Se pá, a polícia ainda vai prender a moto, mano A viatura tá vindo, mano A viatura tá vindo aqui, mano Ai, caramba, mano Espera aí, mano Deixa eu desligar aqui Não, espera aí, mano Espera aí, calma aí, seu guarda Calma aí, calma aí Não, não, não Não tô tirando o senhor, não Pera, pera, pera Pera, mano Pera, mano Galera Pelo jeito, ele ficou em choque, né Ai, que dó, mano Vem a moto assim, mano Eu só mostrei desse lado aqui, mano Porque senão ele ia ver que não quebrou nada, né, mano Ó O jeito que tá aqui, ó Ficou segurado ele no ferro, tá ligado Agora, vamos fazer o seguinte Ele vai ficar esperando que eu mande a localização pra ele Mas, eu vou voltar lá pra casa, mano Vou voltar lá pra casa E vou lá no fundo Vou falar que a polícia levou a moto dele Porque tá com essa rabeta aqui, ó Mano, aí ele vai chorar mesmo, tá ligado Ai, mano, já faz tempo que eu não passo uma trollagem dessa Eu acho que ele tava merecendo Ó Já deixa o dedão no like aí E se inscreve no canal Agora, vamos voltar lá Vamos falar que a polícia levou a moto Vou entrar com a moto lá em casa, desligada Ou eu deixo lá na rua E vamos ver a cara dele, né Na hora que eu falar que a polícia prendeu a moto Mano, vamos só ver, moleque Quero ver pra me levantar essa moto, mano Deixa eu colocar no pezinho aqui Vamos ver Um, dois, três Nossa, a bicha é pesada, hein A bicha é pesada, mano Caramba Aí, moleque Ai, queimei minha perna Esse carro Eita, pega Eduardo, me perdoe A moto tá inteira, fi, aí, ó Tá inteira, mano Fazer o seguinte, mano Vamos lá Vamos lá Aí, ó Ligou É isso, né, mano Ainda bem que não vazou gasolina pelo tanque ali Vamos lá em casa Vamos falar que a polícia prendeu a moto Que a moto tava jogada aqui Eu tava sem documento E por causa da rabeta Dos eliminadores de rabeta, mano Hoje eu tô hardcore, moleque Mano, cheguei aqui em casa Ó A moto tá lá na rua, tá ligado Eu vim com ela desligada E agora, mano Eu vou entrar ali E dar a notícia pro Eduardo Que a polícia prendeu a hornet dele Vamos ver o que ele vai falar A moto tá batida e presa, mano Que horror Eu tô tentando fazer ele Sobrir Ó, o Mike, ó O Mike ali Mike Ah, é Deu ele pra mandar a localização, mano Ó, como assim, filho? Deu ele pra mandar a localização Cadê a moto? A polícia prendeu a moto Por causa da dor de rabeta Pra ele dar a moto Você falou que você vai gostar É, mano Mas chegou lá e falou Ih, essa moto batida Pediu o documento Eu não tava com o documento Você não machucou? Não, não machuquei nada Caiu na grama Mas a moto bateu com o farol no meio do fio E o tanque pegou na calçada, mano Aí não caiu pra cima na grama Não deu nem tempo de fazer nada, mano Mas ainda bem que você não machucou, né? Deu nem tempo de fazer nada, tá ligado? E como eu vou fazer agora? Vai ter que ir lá no Detran segunda-feira, mano Vai tentar pegar a moto de volta Já era a moto E esses dois dias paga, né? Tem que pagar Vou pagar tudo, mano Não, não tem dinheiro Não, eu tenho que pagar o parte Agora vocês vão conseguir pagar a moto Porque eu gastei tudo arrumando a casa lá Que eu comprei pra minha mãe, tá ligado? Deixei de fazer muita coisa por causa disso, mano Já era, mano Não adianta você dar risadinha pela na garagem Vai lá mesmo, seu motor lá, mano Tá bom Já era, ele se pegou Os caras cobravam Os caras queriam me bater ainda Porque eu tava com essa câmera aqui na mão, tá ligado? Mas eu não tenho dinheiro Comprar outra moto pra uma Não vai ficar com passagem por aí, não, mano Já era, meu papo Efei, mano Gevete do caramba, mano Geveteinho, mano Mas como? Mas o cara vem mandando drift Sei lá, porque ele achou que era o telhado boy Sei lá, mano Mas a câmera estragou não, também? Não malou nada? Não, eu não tava na mochila Eu caí bem aqui, bem aqui de pé, assim, tá ligado? Na verdade, eu soltei a moto, né, mano? Na hora que eu vim com o bagulho Vim com o primeiro fio, tá ligado? Sabe? Cheguei por esse, tá ligado? E a moto foi raspando assim Quer ir lá no lugar lá no acidente? Você vê? Vamos lá com o meu carro? Fica aí, vocês entram aí Que vão ficar com o meu carro, por lá Nossa, mano Desculpa mesmo, mano Ah, desculpa Ué, mano Vou fazer o que, mano? O chevete do caramba, Eduardo Chevetinho, mano Chegou a milhão, mano Chegou, mano O cara chegou mandando o meu carro Ali de pau, mano Na minha frente, tá ligado? Ele viu que eu tava Indo fazer vídeo, mano O cara sabe o que é Descaro que quer aparecer no vídeo, assim Faz loucura, mano O cara que te conhecia? Dá, te ver conhecer, mano E aí o cara O cara fez isso, mano Você foi empinar Fazer graça Mas, mano, o cara Vem do nada, mano O cara vem do nada, Eduardo Não tô zoando, mano Não tô zoando, mano Ó, pra achar que é mentira Ela chamou a pena Não tá aí, mano O cara já era, mano A polícia levou, mano Não sei se a polícia podia ter levado, mano Por causa disso Tá ligado? Ô, mano É foda, mano Tá, ô, mano É foda, mano Sério, mano Não foi minha intenção, mano Não queria te magoar, velho Não queria te magoar, mano Não tem o que fazer, mano Foda, mano Complicado Fazer o seguinte, mano Vou comprar uma copa Você tá aí, um pouquinho Beleza? Vai pra lá Nossa, que mancada, hein, mano Pera aí Pera aí, rapidão É complicado É Fila da mãe! Mentira! Você até esqueceu, né? Puta que pariu, mãe! Mano! Jack do céu! Mano, lado bom de filmar o chão quando você tá com a câmera é isso, nem desconfiou da câmera, mano? Mano! Gelou? Porra, eu chorei lá embaixo! Você acha que o Chevette ia derrubar uma assim, mano? Mas fala aí, ela jogada no chão, parece que caiu mesmo, né? Lógico! Quem que taca a moto no chão, vocês dois? Não tem nada não, mano. Eu acho, mano. Eu só espero que não, né? Acho que pegou o retrovisor lá, só deu uma sujadinha aqui, mano. Mas tá bom. Eu entrei em choque porque não tem seguro, velho. Não tem seguro, Mike. Então eu falei, pronto, perdi minha moto. Aí a da casa lá é real. Eu falei, nossa... É, mas você sabe que eu tô duro, né? Gastei tudo de dinheiro na casa, né? É louco, velho. Minha moto, se tivesse seguro pelo menos, eu ia ficar nem louco. Seguro paga a outra. Isso é louco, velho. A moto tá inteira, eu não caí, não tinha polícia lá na hora. Você viu que eu fingi que tinha uma viatura chegando? Aí você desligou o telefone, aí todo mundo... O povo lá embaixo tá sabendo? Só a Maria e a princesa. Por isso que ela foi a única que ficou botando pilha em mim lá. A Maria e a princesa e o Ian, né? O Ian colocou a câmera escondida. Ah, tinha câmera lá? Tinha. Depois você assiste lá pra você ver. Nossa, mano, quase chorei, né? Mano, deixa aí nos comentários a opinião de vocês. Você aí também ficaria em desespero se seu amigo fizesse uma videochamada dessa falando que caiu com a sua moto, mostrando sua moto caída no chão? Mano, eu ficaria... Eu ia ficar pistola. Eu ia ficar com muito medo de ter, tipo assim, perdido a moto. E, mano, você merecia um outro lajezinho, mano. Não, não. Você tá muito malandrinho, tá ligado? Você tá muito malandrinho. Vai ter, vai ter, você tá querido. Bom, galera, vai deixar aí nos comentários a opinião deles. Por enquanto, vou ensinar esse vídeo por aqui. Volto amanhã, meio-dia, 6 horas da tarde. Tem vídeo novo todos os dias. E, bom, vamos nessa, né? Vou deixar até o canal do Eduardo na descrição aqui. Se inscreve lá, rapaziada. Pra ele ficar felizinho, porque a cara de desespero. Dessa vez você pegou pesado. Você pegou pesado. Cara de desespero. Você acha, Jack, que eu peguei pesado, cachorrinho? Ô, você não pode... Talvez, né, Jack? Você não pode ficar quietinho. Você volta com tudo, beleza? Bom, vamos nessa. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima, hein, é nóis. Valeu e fui! Tchau, tchau.